A tranquilidade se dê espaço, hein? É isso aí, vou mandar. Acordei no sol, ainda não apareceu Tudo aqui é frio, não dá pra entender Um ano parece, dez anos longe de você A saudade era demais, não deu uma paz Que eu sentia com você, que não é maravilhoso Mas que em você não é reverendo Não quis ficaria com você E mais bonita ficaria com você Mas corrida ficaria com você E mais bonita 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 ficaria com você A saudade era demais, o valor derrubou a paz E eu sentia com você que tudo é maravilhoso Mas se você não é o que eu sei Eu não me ensinaria com você Imagina eu se daria com você Eu não me ensinaria com você Eu não me ensinaria com você Imagina eu se daria com você Mais colorida O homem ficaria com você Mais do que já ficaria com você Mais colorida ficaria com você Com você Mais colorida ficaria com você Mais colorida ficaria com você Mais colorida ficaria com você